Isso aqui vai ser uma pequena abertura, com certo risco, porque a peça que está segurando está praticamente rachada. Eu vou tentar laçar isso, subindo naquele lugar. Depois, levar essa corda para fora e ainda tentar filmar a queda de tubo do resto, por exemplo, esse aqui. Filme para você ver como é que é. Falta muito. Espero preservar as janelas, mas não espero preservar a luta. Então, vamos tentar. Essa é a parte 1 e vamos para a parte 2. Vamos lá. A corda é posicionada aqui e com o meu lixo ali. Eu vou utilizar esse paquete aqui como uma espécie de calhete. Então, vamos tentar. Quarta parte e última, a tentativa final. O ganchinho se desmanchou. Está a resistência do trinco da madeira também. Era aparenta estar realmente um pouco mais forte do que eu previ ou do que se mostra ali em cima. Então, eu vou com esse aqui. Esse aqui é o nosso segundo passo, segundo grau de firmeza. Você vê que eu agancho um pouco mais e vamos aí para a segunda tentativa. vocês podem ver que eu agancho um pouco mais e vamos lá. Eu agancho um pouco mais e vamos lá. É, a qualquer momento pode ir para o meu lixo. Caralho. Aproveita só para a calça. Foda. O gancho bravo. Sempre na tentativa. Pois é, ela arrancou o pedaço de madeira e não caiu. O problema maior daqui é totalmente corroído de cupim. Isso aqui está totalmente ovo. Toda a madeira em cima completamente pura. A gente ainda vai fazer uma terceira tentativa. Dessa vez a gente vai ser mais ralentado. O cor aqui. Vai, hein? Troquei de boné porque eu achei que o boné estava devasado. Pode responder, ele tem um emprego de... Black Bulls. Por quê? Porque eu vou tentar ser forte com um búfalo. Justamente. Para conseguir remover aquela tampa branca a mim. A mão já está bem ferrada. Né? Paulo e a mãe. É, ó. Doado. E agora vamos lá. Vamos! Vamos! Opa! Suspense! 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 Caramba! Caramba! Cruca! O senhor agora é puta! Agora a escola está fora de tudo. Até a segunda. O senhor agora é a escola está fora de tudo. O senhor agora é a escola está fora de tudo. O senhor agora é a escola está fora de tudo. O senhor agora é a escola está fora de tudo. O senhor agora é a escola está fora de tudo. O senhor agora é a escola está fora de tudo. O senhor agora é a escola está fora de tudo. O senhor agora é a escola está fora de tudo. Tchau, tchau.